Amigo Colorado, você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. Até que enfim, alguém dentro do Inter deu a resposta merecida para essa imprensa tendenciosa, essa imprensa esportiva do centro do país, que vem malhando as contratações do Inter e duvidando da honestidade se o Inter vai manter os pagamentos em dia. Eles estão com uma preocupação assim fora do comum e eu gostei muito da resposta que o Cudê deu para esses jornalistas tendenciosos. Boa tarde, Cudê. A última vez que a gente conversou aqui na zona mista, na coletiva, foi na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando as perguntas eram sobre a sua permanência no Inter em 2024, passamos por um período eleitoral e você acabou ficando. Demorou um pouquinho, mas acabou renovando o contrato. Queria te perguntar sobre esta permanência aqui no Inter em 2024, o que foi preponderante para você ficar aqui no Inter e o que almeja durante a temporada, que tem o Brasileirão, que é posto como o principal foco do Inter, mas também tem a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Bom, sempre falei, estou muito feliz aqui, estou feliz, estou onde quero estar. Isso é muito importante, ele querer ficar no Inter. Eu não tive dúvida de continuar no clube, simplesmente a ver se você tem que solucionar algum tema personal e nada mais. Eu só passava por aí, depois estou feliz aqui e, bueno, sinto que podemos fazer coisas importantes. Sinto que o planeamento que fizemos é muito bom, que estamos levando a cabo, que hemos trabalhado muito desde a última coletiva que você fala até agora para que acertar as coisas que vem acertando, quanto a reforço, quanto a movimentação. Agora lembro que fala do último jogo. Estas coisas me cruzam por a cabeça, mas não sei se vocês falaram a importância do último jogo aqui, porque a veces quando, não sei, ficam fora de algum torneio, te dão, oh, é planeamento agora. No último jogo ganamos 2 milhões e meio de dólares por ganhar o jogo, porque a veces estou escutando gente falar de dinheiro, e a mim, os números a veces me quedam na cabeça, porque trabalhei um tempo em finanças, e também ingressaram 20 milhões de dólares por La Liga, mas a venda do Johnny... É daí que vem o dinheiro do Inter. Parte do dinheiro vem desse acerto com La Liga. Está explicado o PVC e Companhia Limitada. Outros clubes tiveram, sim, dinheiro suspeito, inclusive no início dos anos 2000, né? Dinheiro investido, olha, muito suspeito da origem do dinheiro. Um clube aí do centro do país, com as cores preta e branca, usou aí dinheiro de, olha, coisas obscuras, né? Não posso falar muito aqui, mas você lembra, né? Trouxeram jogadores argentinos importantes, e a origem desse dinheiro era contestada na época por alguns jornalistas que tinham um pouco de coragem de dizer isso. Mas ficaram calados no meio do caminho, porque realmente era coisa muito barra pesada. Não é o caso do Inter, né? Há um dinheiro importante e que o clube está fazendo as coisas de uma maneira muito ordenada, mas há gente preocupada por... Por que está sendo loucura Inter, falo para o torcedor, que é aquilo que não, que ingressou muito mais dinheiro, que a diretoria está invirtendo, que só temos invertido em um jogador que acho que todos estão contentos de que... de que o temos podido fechar e... e depois tem sido todos os jogadores emprestados. Mas... Por isso aproveito, não sei como cheguei até aqui, mas aproveito para reiterar ao torcedor que não consumam merda, que estamos bem... Exatamente, não consumam merda, pessoal. Já o disse outra vez, não consumamos merda. Estamos fazendo as coisas bem e às vezes isso molesta. E... 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 Perdão, pero... Gostei da resposta. Tive que dizer as coisas, porque se não me... Me aguardo e não quero comer. É o que não me gusta. Mas não sei aonde íbamos, nunca, não me lembro nem a pergunta, mas... Mas, bueno, saí para esse lado, desculpe. É claramente o Kudê indignado com a imprensa, né? Do centro do país. E... Desabafou, hein? Porque ultimamente o Inter vencido malhado por essa imprensa. Eles estão com medo. Essa só pode ser a resposta mais... É... Que a gente tem, né? De um Inter forte campeão. E... Talvez não seja interessante um Inter forte campeão para a imprensa do centro do país. Então, gostei muito da resposta do Kudê. Tem que dar no meio mesmo. Tem que dar a resposta que esses caras merecem. Você concorda, discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.